Gente, bem-vindos e bem-vindas mais uma vez. Hoje é o quarto dia da primeira semana online gratuita de saúde das mulheres do Naradevachala. Só queria dar boa noite aí para vocês, assim de leve. É um momento bem interessante que a gente está fazendo, não por acaso. A gente vai ter aí o dia 28, o dia de luta sobre a saúde relacionada à luta de saúde das mulheres. Onde políticas públicas é um lugar que a gente também, no momento, enfoca bastante nisso. E não por menos a gente anda num momento muito crítico em que esses direitos são extremamente ameaçados. Então, é um momento interessante a gente, de uma maneira ou de outra, por mais que não seja exatamente totalmente democrático fazer pela internet, mas, por enquanto, é o máximo que a gente consegue. É possível, inclusive, assistir por smartphone, o que facilita um pouco o processo de chegar nas pessoas. Então, é a melhor forma que a gente consegue nesse momento. A intenção dessa semana é trazer diversas falas de diversas pessoas que, por meio de prática, tem feito da sua luta diária uma bandeira, exatamente assim, uma bandeira que vai defender por muitos e muitos, vai reverberar por muito tempo toda essa luta que a gente, e também todo o processo que a gente vem sofrendo atualmente. A gente começou na segunda-feira com a Ilanê Francisca, que é psicóloga, especialista em gênero e sexualidade. Ela veio falar sobre políticas públicas, especialmente sobre o contexto que a gente está vivendo. do seu posicionamento enquanto mulher negra, ela veio trazer essa vivência também. Na terça-feira, a gente teve a Rafaela Rocha, que é doula e trabalha especificamente com um projeto que visa levar... Na verdade, tentar romper as barreiras socioeconômicas desse conhecimento de doulagem para diversas formas. Ela faz isso oferecendo esse curso de um sistema colaborativo. E ontem a gente teve a Marcela falando sobre o uso dos aromas de uma forma muito prática, muito inclusiva e especial, de modo que a gente pudesse usar recursos rápidos para gerenciar as nossas emoções que andam realmente a flor da pele. E hoje é com prazer enorme que eu apresento a vocês a Alana Faria. Ela é do coletivo de feministas de sexualidade e saúde. Ela é diretora, na verdade. Ela tem uma experiência bem interessante. O coletivo existe aqui em São Paulo e existe no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, se eu não estou enganada. Não é isso, Alana? É, na verdade, quando eu voltei para Florianópolis, a gente acabou trazendo um pouquinho do coletivo para cá, né? Então, é Sul, mas é Santa Catarina, é Floripa. Ah, ok. Por conta da minha prática, assim, né? Mas o coletivo está sediado mesmo em São Paulo. Entendi. E ela vai vir trazer para a gente hoje, porque, assim, ela também tem um blog muito interessante, de vez em quando ela solta lá umas pérolas, que eu recomendo fortemente que vocês leiam em momento oportuno. E ela vai trazer para a gente o tema hoje. Rotinas ginecológicas e o manual de insubordinação à consulta ginecológica. Mulheres, tomem as rédeas dos seus corpos e a sua saúde. Mais ou menos o que ela já fala lá nos blogs, né? Então, ela vai dar uma orientação, porque o que eu acho importante aqui, que é uma coisa que eu tinha falado com ela, inclusive, é porque, assim, o autocuidado é fundamental, especialmente como ferramenta de autogestão, né? Mas há de se ter bastante cuidado em relação a determinadas práticas que, uma vez que sejam agregadas, não dispensam outras, como, por exemplo, visitas a médicos. Então, não é o fato de que você, por exemplo, como a gente falou ontem, né? Você pode só tratar uma candidíase com óleo de coco e óleo de melaleuca, que vai dispensar numa situação, dependendo do seu histórico particular, que você visite a médicos, né? E o que a Alana vai trazer aqui para a gente é como estar e como se colocar de forma até empoderada, ou até de uma forma que você conheça o seu corpo, né? Utilizando até melhor mesmo o recurso de você estar diante de um especialista, como um ginecologista, por exemplo. E é isso que ela vai trazer aqui para a gente. A Alana, ela é médica ginecologista e obstetra, acupunturista e é mestre pela Faculdade de Saúde Pública da USP. E é médica e diretora lá, como eu falei para vocês, no coletivo Feminista de Sexualidade e Saúde. Com vocês, a Alana Faria. Querida, fique completamente à vontade. Temos 30, 40 minutos aí do que você quiser. A dinâmica funciona que as pessoas vão fazendo as perguntas na página de transmissão e quando você achar que você falou o que você precisava, a gente começa o bate-papo, enfim, as perguntas. Vou passando para você e a gente vai fazendo esse bate-bola. Certo? Tá, legal. Muito bem-vinda, querida. Obrigada. Para mim é até mais interessante poder dialogar com as pessoas e saber o que elas têm a trazer das suas experiências. Então, eu preparei um roteiro, porque senão eu me perco e eu fico falando, 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 falando. Mas então é isso, né, Sabrina? Queria agradecer o teu convite. Me surpreendeu muito positivamente receber um convite de uma mulher que trabalha com terapia Ayurveda para falar de forma tão politizada, sem querer de forma alguma desmerecer os terapeutas holísticos e tudo mais, mas como a gente precisa de um debate, de um discurso que saia dessa naturalização do ser mulher para um fazer político, né? de ser mulher e estar no mundo de forma política. Então, fiquei bem surpresa, assim, positivamente, bem feliz pelo convite. Acompanhei um pouco dos outros dias. Parabéns pela programação. E é isso. Então, a Sabrina me chamou para a gente conversar um pouquinho sobre como agir de forma insubordinada nos consultórios ginecológicos. Alana, se você quiser falar um pouco sobre como você chega até esse momento, especialmente como... Porque você é diretora do coletivo, né? Eu acho que faz parte também de a gente mostrar um pouco... Especialmente as histórias de vida contam muito, né? E elas são histórias políticas, normalmente, né? Então, talvez você queira fazer uma breve apresentação, especialmente como você chega no coletivo, né? E justamente porque como traz esse seu pensamento sobre estar, né? Se consultar, né? Como é que você forma esse seu pensamento? Quais são os caminhos que você faz que te levam a esse pensamento? É, legal. Bom, eu cursei, antes de entrar para a medicina, cursei biologia. Quase terminei a faculdade. E acabei me descobrindo apaixonada por cuidar de gente, por saúde, por participar de movimento estudantil. Então, minha entrada na medicina já foi meio torta, assim, né? Foi por um viés da saúde como política, de um projeto de saúde pública, de uma mudança na formação médica. Então, já foi, assim, torto no bom sentido, né? Eu diria bem reto, na verdade. E eu fui estudar, fui fazer residência em ginecologia e obstetrícia, e me aproximei muito da crítica, obviamente, à assistência ao parto, né? Essa maneira brutal e violenta de atender parto. Então, acabei me interessando, depois de um ano de prática e de muito sofrimento no hospital público, por ter uma prática pouco condizente com aquilo que esperavam de mim. Eu disse, não, eu preciso dar uma refletida sobre isso, sair um pouco de cena e pensar fazer mestrado em São Paulo com uma profissional, uma médica, chama Simone Diniz, é uma estudante de gênero e direitos sexuais e reprodutivos. Sim, sim, conhecemos. E ela é uma das fundadoras do coletivo. Eu precisava trabalhar, e aí chego eu em São Paulo para fazer o mestrado e encontro aquele espaço que você está convidadíssima, e todo mundo está convidadíssimo para ir conhecer. É uma casa, perto do Largo do Batata, em Pinheiros. Uma casa incrível, e você entra e é um espaço de cuidados que existe desde a década de 80 e que andava bem vazio, porque durante muito tempo os projetos lá funcionaram com editais e com a escassez de grana para esse tipo de projeto em direitos sexuais e reprodutivos, em gênero, acabou fazendo com que os profissionais que lá trabalhavam dessem uma debandada. E a gente reergueu o espaço. Hoje a gente conta, além de mim, trabalham outras sete médicas de família e comunidade, isso é super importante, porque uma mulher não precisa ir ao ginecologista todo ano, ela pode ter o seu profissional médico de família, na unidade básica de saúde, inclusive. Obstetrizes, aí a gente tem obstetrizes que fazem medição de diafragma, fazem planejamento reprodutivo e também atendem parto domiciliar. E uma equipe que atende saúde mental, além de um grupo que funciona lá permanente, que é um grupo de reflexão para homens que cometeram violência contra mulheres. Então, eles são obrigados pela Lei Maria da Penha a participar desses grupos reflexivos, eles precisam participar de um certo número de reuniões, né? Eles são aí orientados por psicólogos. Então, é um pouco desse do meu caminho, assim, né? Eu encontrei no coletivo uma trajetória que talvez fosse aquilo que eu sempre sonhei em fazer em termos de saúde da mulher, né? Porque é um espaço que nunca foram somente profissionais de saúde que cuidaram de outras mulheres. Então, era um grupo, o coletivo, ele tem uma origem, assim, uma inspiração num espaço que chama Dispensar de Fame em Genebra e também no coletivo de Boston nos Estados Unidos, que são duas referências super importantes, assim, né? O Dispensar de Fame dá origem ao livro Mamamelis, que muita gente deve conhecer, que é um livro de terapias naturais para mulheres, né? E é isso, enfim, acho que a gente começa, né? A gente pode falar um pouquinho mais se surgirem questões com relação a isso. Então, essa questão da insubordinação a consultas ginecológicas, né? Por quê? E como é o que eu pretendo conversar um pouquinho com vocês? Então, a gente vive um momento precioso de tomada de consciência, né? Com relação às opressões que nos cercam. Mas não só as opressões que nos cercam, também aos poderes que a gente tem e que durante muito tempo foram silenciados, né? Então, a gente vê hoje as redes sociais trazendo à tona uma série de reclamações no que se refere, eu vou focar aqui a questão da saúde, né? Uma série de violações, inclusive, de direito, né? De direito à informação, de direito a ter um tratamento livre de dano, questão dos contraceptivos hormonais, trazem muito isso, né? As mulheres chegam pra mim dizendo, como que eu passei 20 anos da minha vida tomando anticoncepcional sem saber os riscos que ele acarretava, né? Então, a gente é durante muito tempo tratada de forma infantilizada e de certa forma deixa de reconhecer, acho que é difícil, é complexo falar sobre o que leva, né? As mulheres a essa situação, mas a questão é que hoje a gente vive um momento bárbaro, assim, de entendimento sobre esse processo, né? De opressão e de viver numa situação em que as decisões são sempre tomadas por nós no quesito da nossa saúde. Então, a ginecologia, enquanto ciência, ela surge pra legitimar um papel da mulher dentro da sociedade, né? Não é o contrário. Então, a ginecologia serve pra dizer, bom, realmente, as mulheres com essa TPM, com essa menstruação toda, com esses partos, com essa filharada, elas têm que ficar restritas ao ambiente doméstico, ao ambiente privado, não é o espaço público, não é a política, não é as artes, não são esses lugares que pertencem à mulher, né? Então, essa natureza supostamente frágil, ela serve pra justificar esse lugar na sociedade, né? E ela promove, então, também uma intensa medicalização das nossas, dos nossos ciclos de vida, das nossas etapas, né? Nossos ciclos, nossos diferentes momentos de vida. Então, da primeira menstruação até a menopausa, todas as nossas questões fisiológicas, elas são medicalizadas. E isso é muito aceito, né? Há uma perpetuação, primeiro lá, quando a gente é jovenzinha, né? A mãe leva no ginecologista pela primeira vez, ah, menstruou, você precisa ir ao ginecologista. As menstruações vão ser irregulares, né? Há toda uma comunicação neurohormonal acontecendo pra que vai levar tempo pra se equilibrar, pra entrar nos eixos, né? E é pela primeira vez ali que as meninas vão sofrer uma medicalização bem intensa, vão receber uma pílula pra regular a menstruação, pra diminuir fluxo, pra reduzir cólica, e esse processo com, em geral, com a anuência das mães, né? Muito amedrontadas por toda a questão da gravidez na adolescência, né? Essa menina não sabe cuidar de si, essa menina não vai saber usar uma camisinha com o parceiro, taca lá um anticoncepcional oral, e quando a mulher vai ver, é o que tem acontecido, né? Quando ela se dá conta, ela tá tomando há 20 anos uma medicação que interrompe seu ciclo menstrual, que, pra qualquer modelo de saúde, doença que a gente observe, o Ayurveda, antroposofia, medicina tradicional chinesa, a menstruação é uma, é um indicador de como vai a saúde da mulher, né? Então, não tô aqui querendo discutir a opção de interromper a menstruação, mas de como isso é feito de maneira acrítica, né? Completamente acrítica. Então, as mulheres passam a vida seguindo esse roteiro, que é determinado por alguém que não é elas, né? É um roteiro, um roteiro médico bem estipulado, né? E muito bem pensado, porque existe toda uma indústria que lucra bastante, né? Quando a gente diz que um processo fisiológico ele é uma patologia, existe já um remédio pensado pra cada um desses problemas, né? Então, eu queria partir um pouco, assim, do que que são as queixas que as mulheres trazem, principalmente as mulheres que a gente atende no coletivo, né? Elas são, eu digo assim, tão buscando refúgio, refúgio num lugar que promova atenção à saúde de uma maneira que elas não encontraram, né? Por quê? Porque, em geral, elas não têm espaço de fala e de expressão nas consultas. Tem várias pesquisas que mostram que uma mulher, na verdade um paciente, né? É interrompido nos primeiros 30 segundos de fala num consultório médico. Então, você começa a falar, começa a tentar elaborar e contar sobre você e você é cortado, né? Porque tem um script, porque tem 15 minutos, porque precisa andar a máquina, né? Então, tem um problema todo que não é relacionado só à saúde que se dedica, à atenção à saúde que se dedica às mulheres, mas à medicina de maneira geral, né? Que é grave, gravíssimo, né? Uma máquina de produzir doença, né? Que tá focada muito mais na doença do que na promoção de saúde. Essa medicalização que tem aí como tem um objetivo, né? Que é o lucro, que é vender medicamento, não sei se vocês entraram em contato, tem uma reportagem do Zero Hora, que é um jornal do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, e eles conseguem, uma das pessoas que tá participando de um curso pra é um curso pra formar esses promotores de venda de laboratórios farmacêuticos, né? E as falas são inacreditáveis, né? Então, de como convencer um médico a prescrever aquilo que você foi lá vender pra ele, né? E terminar com coisas do tipo, doutor, então, a gente pode contar com cinco prescrições dessa medicação e os presentes todos, isso é sabido, né? Há países que têm tentado fazer uma regulamentação com relação a isso, inclusive limitando a quantidade de grana que você pode ganhar por ano de representantes, mas no nosso país é uma verdadeira vergonha. se a gente for perguntar pra essas mulheres que estão ouvindo a gente hoje, quantas já receberam amostra grátis de anticoncepcional oral e como esses anticoncepcionais orais, se você conversar com as suas amigas, qual foi a ordem dos anticoncepcionais que você usou na sua vida? É exatamente a ordem das propagandas e de como os anticoncepcionais foram sendo liberados no mercado, né? Então, essa é uma questão muito grave, porque não é só uma questão de, bom, realmente, meu médico é, me atende rápido, tem uma questão de não me escutar, né? Tem toda uma questão por trás que é bem mais trágica, né? Porque, atrás disso tudo, tem uma grande indústria lucrando com, o nosso desconhecimento, principalmente, né? Então, isso promove sempre um não entendimento dos nossos processos fisiológicos, porque se com 12, 13 anos você tem a prescrição de uma pílula anticoncepcional, ao invés de ser orientada sobre percepção de fertilidade, método sintotérmico, e recebe um espéculo para poder fazer um autoexame e passa a entender o que significa esse processo menstrual, o que pode ser como é que a gente pode encarar a TPM como uma maneira de autoconhecimento, essa janela, né? Para um aspecto emocional da mulher. Não, a gente joga para debaixo do tapete tudo isso, ela interrompe seu ciclo e sigamos adiante, né? Para produzir dentro desse mundo que é o que quer também um pouco da gente, né? Que a gente esconda o que é do feminino, né? Outra questão é o fato de não ter a orientação sexual respeitada, né? Então, uma mulher senta num consultório médico e automaticamente o profissional diante dela ou a profissional diante dela assume que ela é uma mulher heterossexual que deseja ser mãe. Então, não é raro e a gente atende muitas mulheres que têm sexo com outras mulheres, lésbicas, bissexuais no coletivo, que sentem muita raiva, né? do sistema médico acabam se afastando e deixando de cuidar da sua própria saúde porque saem do consultório com amostra grátis de anticoncepcional porque o médico diz coisas do tipo ah, mas é porque você ainda não talvez não tenha provado a fruta certa, né? Leva e guarda com você, né? Então, isso é grave, né? E se a gente está falando de homossexualidade, que dirá das pessoas transgênero, né? que aí sim são assim vivem à margem mesmo da sociedade, né? Essa questão de não ter espaço para tomada conjunta de decisão também então a decisão ela é sempre tomada por você, né? Não existe decisão compartilhada, né? Informação para uma tomada de decisão conjunta e assim a mulher ela vai sendo, né? Infantilizada é muito comum a gente escuta das mulheres a gente orienta mede, faz medição de diafragma, né? Que é um método não hormonal que pode ser usado em conjunto com camisinha combinado com percepção de fertilidade e é comum que os médicos digam, não, mas você não vai conseguir inserir isso na sua vagina e ter certeza de que cobriu o seu colo, né? A mulher diz não, mas como? Não, mas eu uso coletor menstrual eu já estou ligada, né? Porque esse foi um passo grande a história do coletor menstrual que pode ter todas as críticas possíveis, né? foi uma coisa incrível porque a gente pôde observar, né? As mulheres procurando o colo pela primeira vez ao invés de chegar no consultório dizendo ai, puxa encontrei um tumor dentro da minha vagina tem uma bola dentro da minha vagina com 30, 40 anos de idade e ela nunca tinha tocado o próprio colo achar que aquilo é um tumor então a possibilidade de tomar uma decisão em conjunto com o profissional é uma das grandes demandas das mulheres e ser considerada capaz de implementar as próprias ações de saúde a questão do diafragma é uma mas o DIU é outra existe uma certa recomendação de que haja alguns cuidados quando uma mulher usa um DIU e os médicos parecem sempre duvidar da capacidade da mulher de conseguir implementar esses cuidados e é claro as mulheres estão se dando conta de que é possível sim assumir e tomar as rédeas como eu digo no texto tomar as rédeas da sua própria saúde conhecer seu próprio corpo e implementar os cuidados que elas acreditam que sejam os mais interessantes para elas então assim como virar a mesa diante dessa situação como sim subordinar as consultas ginecológicas convencionais talvez seja encontrando um profissional bem bacana e aí eu divulgo ele para todas as minhas amigas e a gente resolve o problema em geral a gente vê muito dessa claro as mulheres estão cansadas na assistência ao parto a gente vê muito isso é difícil iniciativas que visem uma mudança que seja para todas eu acho que é esse o ponto sabe começar a mudar sair desse discurso individualista de ter o seu médico não mas eu encontrei uma médica que é fantástica Lana eu digo olha não não se você está pensando isso você não entendeu a gente precisa de profissionais formados dentro do SUS dentro da saúde suplementar e a nossa demanda que vai fazer com que esses novos profissionais surjam que pode ser através de denúncia via ministério público pode ser através da ouvidoria do SUS mas a gente vai ter que usar o sistema público para que profissionais sejam formados com outra mentalidade para trabalhar e para poder atender as nossas irmãs as nossas amigas as nossas filhas então eu acho que a saída ela é mais política e coletiva do que individualista apesar de eu vejo muito eu participo de vários grupos na internet adeus hormônios contracepção não hormonal tem um grupo de DIU também de vez em quando ajudo nas discussões e eu vejo as mulheres insatisfeitas e né numa tentativa de sair dessa situação orientando outras mulheres olha tem um fulano que trabalha isso é bacana né mas como é que a gente muda a coisa mesmo né de verdade sabe de forma sustentada né não pra uma ou pra outra acho que o segundo ponto é essa questão de se conhecer de se explorar né de se entender é isso a gente faz se observando né não tem muito uma um jeito pronto assim né mas é entender se anotando né como são os meus ciclos quais são como o meu humor muda no decorrer do ciclo a percepção de fertilidade é uma questão importante né a coisa do autoexame que as mulheres feministas da década de 70 que trazem essa experiência né de tão cansadas com a assistência médica convencional elas se começam a se juntar né o coletivo de Boston é uma dessas experiências elas começam a se unir e bom vamos lá então aprender como que a gente usa esse espéculo né o espéculo ou bico de pato né que é aquele exame pra afastar as paredes da vagina que em geral se usa um objeto de metal as pernas em perneiras né nada disso necessário né uma mulher pode aprender a fazer o autoexame sozinha com almofadão em casa uma lanterninha na cabeça ajuda de uma outra amiga a gente promove isso com uma oficina que chama fique amiga dela é onde as mulheres né um grupo de 10 mulheres se juntam e aprendem a fazer o autoexame conjuntamente por que que é importante isso porque não sei se as mulheres já pararam pra pensar mas a gente quando tem uma dor de garganta a gente vai lá dá uma olhada no espelho usa própolis faz um chá um gargarejo mas quando se trata da nossa saúde íntima é uma coisa meio apavorante né ah eu tenho um 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 corrimento mas eu não sei se é candida não sei se é gardinerela não sei se pode ser alguma doença sexualmente transmissível a gente sempre precisa de alguém pra olhar pra gente porque nunca nos deram essa ideia de que a gente poderia ter acesso a nossa própria vagina né porque será é o nosso próprio colo então muita coisa é feita a nossa revelia e as mulheres passam a vida escutando essas coisas sabe do tipo ah com relação a infantilização né ah eu tinha uma feridinha e ela foi cauterizada mas feridinha o que significa feridinha o que é um ectrópio em que situações isso precisa ser cauterizado e se você também tivesse a oportunidade de ter olhado é será que isso não suscitaria perguntas dúvidas né porque um médico fez o outro também ganhou uma grana lá por ter feito uma cauterização que é um procedimento a mais então é óbvio que isso dá poder né poder diferenciar o tipo de secreção que você tem poder saber que medicação é melhor você utilizar inclusive as naturais que tem diferença o que a gente usa para um fungo o que a gente usa para uma bactéria o que muda no pH da vagina quando uma mulher menstrua por que a gente tem candida logo antes de menstruar e tem mais gardinerela depois que menstrua o que é isso né é claro que a gente vai precisar estudar mas olha só a gente vai comprar um ar-condicionado a gente estuda né estuda vê especificação a gente se torna expert naquilo né sei lá se alguém já construiu uma casa também você precisa entender de calha de telha de tudo mas aí quando se refere a nossa saúde a gente não a gente máximo faz uma perguntinha no Facebook dá uma olhada no Google é precisa a gente precisa ir além a gente vai precisar ir além né a gente vai precisar entrar criar coragem e entrar nos textos médicos mesmo vocês vão ver que não é nenhum bicho de sete cabeças que tem muita bobagem a gente vai precisar questionar isso a gente vai precisar inclusive começar a demandar pesquisas que sejam interessantes né pra gente por que não tem pesquisa por exemplo com relação ao uso de óleo essencial de melaleuca pro tratamento de candidíase de vulvovaginite pesquisa científica com grande número de mulheres né porque não é interessante né óbvio é algo que traz a possibilidade é imagina então ou bom de fitoterápicos que você pode plantar e ter no seu vaso em casa né é então é isso essa coisa de questão de não delegar essa função né é porque um bom cuidador ele vai promover autonomia então se se você pode ter você pode ter um acupunturista um médico bacana antroposófico um terapeuta eurvédico é se você continuar refém de um entendimento de saúde que você não compreende é você continua sem a sua autonomia você continua dependente de alguém o que eu quero dizer é que a gente precisa é espalhar essa compreensão do que que significa ter autonomia sobre a possibilidade de decidir sobre o próprio corpo para todas as áreas né e para todos os tipos de profissional também outra outra questão né essa história do compartilhamento de práticas de autocuidado que a gente vive um momento sem precedentes para fazer isso né as redes sociais têm possibilitado essa difusão de informações assim né com relação a práticas de autocuidado de maneira incrível esse grupo ginecologia natural também no facebook que eu aprendi tanta coisa já testei várias com pacientes minhas coisas de né de práticas populares mesmo que estão escondidas que a avó usava que a mãe isso é resgate de conhecimento é isso é muito importante essa é uma das maneiras de virar a mesa também né eu acho que eu tô aqui na terceira outra questão que eu diria que é a quarta é é a possibilidade da gente criar novos discursos e uma outra gramática inclusive né que mostrem que a gente tem que o nosso corpo é poder né mas esse discurso ele ele a gente precisa tomar um cuidado assim pra que ele não seja excludente né a gente precisa de discursos inclusivos então a gente precisa tomar cuidado com uma certa naturalização que a gente tende a resvalar sabe e um essencialismo sobre o que é ser mulher mulher menstrua tem útero bom a minha mãe não tem útero sofreu uma esterectomia porque tinha miomas tem mulheres que se tornam mulheres né que nasceram com genitália masculina mas que se sentem mulheres e que se dizem mulheres né e são e são mulheres e são mulheres é claro é a mulher é essa que vai parir né ah você não sabe o que é ser mulher enquanto você não parir esses discursos né que acabam ah que você não consegue engravidar porque o útero é seco porque então a gente eu entendo essa é a lenda né útero seco útero invertido então eu entendo a que no assim na busca né no afã de trazer à tona esse poder perdido né a gente utiliza os elementos da natureza e eu acho bacaníssimo né que as mulheres possam experimentar isso das mais diversas maneiras possíveis né tá aí as várias vertentes do sagrado feminino se utilizando né de de conhecimentos xamânicos de conhecimentos do umbanda de conhecimentos espirituais de diversas linhas né e eu acho isso louvável né que as mulheres tenham acesso possam acessar outros outros níveis de consciência mesmo né é só esse parênteses assim que eu faço pra um pra um cuidado pra que os discursos tem muito poder como a gente viu né olha o discurso todo da medicina sobre o que é ser mulher né durante tanto tempo colocando a gente numa situação de fragilidade e de inferioridade então a gente pode sim criar novos discursos como o parto tem feito muito isso né durante tanto tempo o parto foi algo que teve restrito ao ambiente hospitalar ninguém sabia o que acontecia dentro daquela caixa preta né a lei do acompanhante é de 2005 só em 2005 a gente começou a ter direito a ter um acompanhante dentro das maternidades isso faz 12 anos é muito pouco tempo então o discurso era aquele né do médico fez o meu parto o médico que fez o meu parto é eu recebi um sorinho né aí a infantilização né não a gente já vai acelerar o seu parto vamos colocar um sorinho não mãezinha mãezinha a gente vai colocar um sorinho mãezinha vamos colocar um sorinho é não soro é o que é o citocina né a gente vê as mulheres refutando esse lugar a maternidade pra parir em casa na segurança dos seus lares acompanhadas de equipes ainda uma um grupo bem seleto dentro da sociedade é preciso dizer isso com raras exceções Sofia Feldman em Belo Horizonte oferecendo parto domiciliar pessoal em Recife atendendo comunidades de baixa renda com parto domiciliar mas feito esse parênteses a gente tem visto a possibilidade de uma redescrição do parto né essas fotos esses vídeos maravilhosos em que parto é poder né em que a mulher se transforma em algo cheio de vida né alguém que tem uma coragem gigantesca né e que pode ver ali toda a potência do seu corpo né então isso redescreve né e a gente precisa de uma redescrição também sobre toda a nossa fisiologia sobre todos os aspectos da nossa vida eu vejo isso muito potente também na menopausa né quando a gente pode falar da menopausa ao invés da decadência do fim da edad né como um um novo alvorecer na vida das mulheres e pra isso a gente precisa criar criar um novo discurso então esse é um outro desafio né pra que a gente possa virar a mesa é a questão de conhecer e usar o SUS né que era algo que eu falava anteriormente assim como porque o SUS é um projeto de sociedade né e que corre risco como nunca com o congelamento dos gastos pra saúde pelos próximos 20 anos a gente sabe que o SUS sofre de problemas estruturais relacionados a financiamento mas é ainda muito mais possível a gente mudar o sistema único de saúde do que a saúde suplementar eu não tenho dúvida disso porque o SUS prevê a participação prevê controle social né diferente da saúde suplementar até se você vai pela questão da grana né se a gente começa a provar que olha os médicos estão fazendo muito exame desnecessário né os médicos estão pedindo exames desnecessários que não só são desnecessários como são deletérios são danosos pra saúde das mulheres talvez a gente consiga mudar algumas coisas mas essa questão do lucro já não é um problema uma questão dentro do SUS né então eu vejo muito possível e necessário assim eu sou usuária do SUS né na minha cidade em São Paulo quando eu morei aí eu achei mais difícil porque são muitas gestões são diferentes modelos de gestão né OS religiosa negando o direito a DIU e a pílula do dia seguinte é uma certa bagunça assim né ainda mais porque o SUS é importante dizer que sempre é uma depende da gestão do município isso isso atenção primária né é não dá pra dizer que é um modelo nacional cada município vai ter o seu tipo de abordagem justamente o seu tipo de influência é é a questão da atenção primária de como está organizada como estão organizadas as unidades básicas de saúde é muito dependente da política municipal né é mas a gente vê né a inserção das práticas complementares no SUS as PICs né que vai depender muito da cobrança né essas coisas não acontecem de mão beijada sabe então uma maneira de ampliar um acesso né a saúde de forma integral e acessível a todas as mulheres mesmo porque é bacana que a gente tem acesso a uma discussão sobre contracepção não hormonal por exemplo né nas redes sociais e vai no coletivo feminista mas e as mulheres de camada popular que nunca tiveram oportunidade de discutir isso né o SUS em São Paulo já teve por exemplo a diafragma disponível na rede para as mulheres foi inclusive o coletivo feminista na década de 90 que fez treinamento dos profissionais mas isso se perdeu as mulheres deixaram de usar os médicos foram trocando né porque tem isso de não permanecer em muito tempo também na rede então eu falo muito para as mulheres que a gente atende no coletivo e a gente tem uma relação com a rede né use sua unidade básica de saúde conheça o seu médico de família alguém que vai olhar para você de uma forma pelo menos mais integral e não fatiada né em pedaços sabe que não se integram né e essa questão que eu falei um pouco também de buscar informações em bases de dados médicos né tem muita informação que não vai estar disponível por isso né porque não tem pesquisa até sobre contracepção não hormonal a gente tem dificuldade é uma coisa que a gente pretende começar a fazer no coletivo é pesquisar a maneira como as mulheres estão usando contracepção que é revolucionária né que é essa essa ideia de combinar métodos por exemplo a gente não sabe que eficácia tem unir diafragma e camisinha por exemplo não existe uma tabela de eficácia de método contraceptivo que una que faça como as mulheres têm usado né como é usar percepção de fertilidade e nos meus dias férteis associar o diafragma por exemplo a gente precisa de pesquisa e como que a gente vai pressionar as universidades os institutos de pesquisa a fazerem as pesquisas que são interessantes pra gente então essa é uma outra questão importante né conhecer as bases de dados o Brasil ainda é muito principiante nessa história de ter sempre uma base de dado voltada para os médicos e uma voltada para os pacientes mas se vocês entrarem no site do NHS que é o sistema em inglês por exemplo vocês vão ver é incrível assim né porque se você quer eu recentemente até dei uma pesquisada com relação à inserção de DIU né daí tem a informação para o médico e a informação para o paciente então está tudo descrito né tem as fontes de pesquisa o que você deve buscar claro que é uma população esclarecida mas a gente tem a possibilidade também de fazer isso né tanto para descobrir que não tem pesquisa sobre o que a gente precisa quanto para ter um diálogo mais horizontal com os nossos profissionais de saúde esses dias eu recebi uma paciente ela tinha impresso foi até um artigo que eu publiquei no blog uma revisão sobre o DIU e ela levou impresso com as dúvidas dela não mas eu queria entender melhor isso 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 eu até tirei uma foto com ela chama Milena se ela estiver assistindo não sei se ela está assistindo mas ela é fofa assim né porque isso muda completamente o médico fala olha não DIU não está indicado para quem não teve filho mas aí você está ali com o artigo sério doutor mas engraçado porque esse artigo ele não diz isso não existe isso não existe isso cientificamente não existe um porquê recusar a inserção de DIU numa mulher que nunca teve filhos o senhor tem certeza será que o senhor não está desatualizado aqui ó deixo para o senhor ler isso ia mudar isso ia mudar é difícil é porque a gente tem essa coisa né essa construção com relação à medicina que é como se fosse um padre diante da nossa diante da gente né eu entendo isso mas isso precisa mudar né a gente precisa estabelecer diálogos mais horizontais com os nossos cuidadores com quem quer que seja né seja uma enfermeira na unidade básica de saúde seja um médico o movimento de parto humanizado fez isso todas todas as rotinas médicas né relacionadas a assistência ao parto foram revisadas e as mulheres começaram a questionar uma a uma da posição de parto uso de perneiras é a ocitocina a episiotomia o cristelé né que é aquele apertar o fundo da barriga para o bebê sair cada uma dessas coisas então pode ver que está na ponta da língua de qualquer ativista do parto humanizado o que que são os procedimentos que não devem ser feitos né e a gente continua eu me inspiro muito no movimento do parto foi um pouco por onde eu entrei na discussão da saúde das mulheres né mas eu vejo muito como um modelo mesmo sabe porque a gente precisa também questionar a cauterizaçãozinha na feridinha de colo de útero a perneira que é utilizada para a gente né a possibilidade de você mesma inserir o seu espéculo na hora do exame e não ter alguém enfiando aquilo que para muitas mulheres é inclusive a recordação de abuso de violência sexual então a gente precisa pensar nisso né então né a gente precisa isso buscar informação em base de dados médicos saber como que se como que como que que essas informações elas são divulgadas né porque a maioria dos médicos não são muito afeitos também à ciência né mas a gente precisa dela tá ela muitas vezes pode ser muito arrogante né mas a gente precisa da ciência como uma aliada eu acredito nisso com certeza que não seja a única coisa que guie né a gente precisa porque muitas vezes algo pode ser cientificamente ah não mas isso não tá cientificamente comprovado ah não eu uso muita fitoterapia e não tem comprovação científica mas tem comprovação pelo uso popular né então né a gente precisa ir atrás das nossas perguntas ah mas o anticoncepcional trata ovário policístico será será que o anticoncepcional trata ovário policístico deixa eu ver o que que dizem os estudos não não trata mas as mulheres são diagnosticadas com ovário policístico a gente deveria ter 5 a 10% da população feminina com ovário policístico eu atendo sei lá 80% das mulheres que me procuram tem ovário policístico não é possível não é possível que tanto diagnóstico de ovário policístico é esse então vamos lá dá uma olhada num livro vai numa biblioteca e pega um livro de ginecologia como é que se faz diagnóstico de ovário policístico você vai ver pra começar que você não tem daí você não precisa nem pesquisar o resto se trata ou não trata esquece eu preciso fazer colposcopia se o meu Papa Nicolau deu errado que tanto colposcopia que tanta colposcopia se faz colposcopia é o exame do Papa Nicolau com uma lente de aumento que tanta colposcopia se faz em mulheres que não precisam mulheres sofrendo biópsia de colo de útero anualmente existe essa recomendação deixa eu ir lá no guia do Ministério da Saúde pra prevenção de colo de útero vocês vão se surpreender que a linguagem é bem acessível tá tudo lá com informações gráficas sabe com roteiros do que deve ser feito quando tem determinado determinada alteração eu oriento muito as minhas pacientes a busca informação passo eu passo pra você não precisa nem procurar me pede um e-mail vai e dá uma olhada porque pode não ser eu a próxima profissional que vai atendê-la então ela precisa ter acesso a isso é e assim a questão é essa que são as usuárias e pacientes mulheres instruídas que vão fazer mudar a prática médica que vão forçar uma mudança e um reconhecimento opa peraí no parto foi assim opa essa mulher tá muito tá informada não vou fazer uma episiotomia sendo que ela tá expressando o desejo ainda se faz se faz mas os médicos já estão começando a ficar ligados até porque se cria todo um movimento né se chama violência obstétrica né a denúncia de uma situação que não tinha nome né enquanto eram só os profissionais da assistência envolvidos com a humanização do parto com movimentos de humanização esse nome ele era considerado ah não mas violência vamos usar um termo menos né que choque menos vamos falar de movimento de humanização do parto até que chega o movimento de usuárias e de mulheres com tudo não é violência obstétrica o nome disso né por mais que seja sou e agressivo é o que precisa ser reconhecido tem que ser nomeado tem que ser nomeado e que situação é essa que a gente vive com relação a nossa saúde sexual e reprodutiva é de profundo desrespeito e é grave e eu eu sinto assim que a gente tem uma insatisfação mas ainda não conseguiu muito bem nomear sabe isso né não mas espera isso tá bem errado não é uma questão sabe simples ah é porque eu sou é mimimi né não é grave é grave ser desrespeitado no seu direito de ter acesso a informação a ter escolha né a decidir o que você faz com a sua própria vida né com relação a sua sexualidade como você vivencia a sua sexualidade ah então e é isso assim é claro que é difícil que uma mulher mesmo informada ela tem ela tome decisões o tempo inteiro com relação a saúde dela né é vai ter momentos em que a gente vai querer que alguém cuide da gente e diga puxa eu acredito no que você tá me recomendando né é eu tenho uma um exemplo de uma amiga próxima que teve um diagnóstico de câncer de mama é com 39 anos e ela é nossa toda essa discussão que eu tô tendo aqui com vocês ela sabe isso de cabo a cabo assim né e e ela começou a pesquisar se o se o estagiamento dela né o estágio do câncer dela precisava mesmo de quimioterapia e quais as medicações e chegou uma hora que ela disse eu desisto eu quero alguém que cuide de mim em quem eu possa confiar e que sabe e então tem esses dois lados né então eu não quero primeiro eu dou né a força pra vocês irem atrás e discutirem com os médicos mas ao mesmo tempo eu gostaria de dizer tenham alguém em quem vocês possam confiar tenham alguém com quem vocês possam conversar né é por quem vocês possam ser cuidadas isso é importante e e eu acho que é isso é eu acho que é isso não sei quanto tempo que eu falei tá ótimo é eu falei 25 minutos tá bom né tá bom tá bom a gente pode abrir pra perguntas né pra questões o pessoal tá fazendo perguntas aqui mas antes eu vou pontuar algumas coisas que eu acho que é pra ressaltar é até de repente o pessoal também terminar de elaborar suas suas questões né primeiro que eu acho que assim eu não venho da área de saúde né e trabalho com a Ayurveda e eu não vejo o menor problema com relação a isso na verdade muito embora a gente as pessoas aqui no Brasil na América Latina e já passou um pouco sobre isso em relação a essa necessidade essa né ah trabalha com a Ayurveda necessariamente é um agente de saúde nos Estados Unidos é uma bobagem isso já não já não se já não se fala mais disso nesse ponto de vista em relação nos Estados Unidos mas aqui na América Latina frequentemente tá associado esse tipo de questão e no caso aqui do você trabalha com MTC você sabe do que eu tô falando e bom no caso do Ayurveda como é um conhecimento védico é frequentemente as pessoas tem essa pergunta em relação a mim especialmente porque eu tô sempre botando esse grau de subordinação né eu falo assim não olha você tá com o válido policístico tomando esse monte de anticoncepcional há quanto tempo enfim não olha às vezes só só captam os hormonais isso é um excesso e tal coisas passageiras não vamos recapitular vamos voltar né ou ainda usar métodos combinados né de ó só vamos combinar aqui que eu quando você tá tocando no seu mouse aí eu isso é não eu não tá alguma coisa está acontecendo bom vamos lá não eu tava só enrolando um negocinho aqui ó tá e esse método combinado de 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 contraceptivo né é uma coisa que frequentemente as pessoas me procuram porque enfim diafrague é uma coisa que as pessoas chegam frequentemente lá sem ouvir falar na possibilidade do diafragma os médicos já os ginecologistas já não orientam isso é ultrapassado né na cabeça é na cidade de São Paulo é difícil de você encontrar algum lugar que você possa dizer assim procura fulano porque precisa tirar medida né precisa de realmente sabe o que as mulheres fazem Sabrina tem um grupo no Facebook só de diafragma as mulheres compraram o medidor que são vários diafragmas de diferente tamanho e elas enviam por SEDEX umas para as outras isso é insubordinação nossa total 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 anarquia mas é isso assim aqui em São Paulo você tem toda razão aqui em São Paulo é muito difícil de encontrar felizmente a gente tem alunos né que vão passando trabalham em casa de parto e são pessoas que conhecem esse tipo de coisa e felizmente eu posso indicar para a pessoa ir lá né para escrever o diafragma para usar mas as pessoas nem se imaginam que inclusive o diafragma pode ser uma vertente para a proteção de determinados vírus né de alterações de HPV exatamente subestima demais o uso de alguma coisa tão simples porque é justamente o que você está falando é alguma coisa que traz uma carga de poder tão grande sobre o domínio sobre o seu corpo que aquela pessoa frequentemente acostumada a ter domínio sobre o corpo alheio dificilmente é esse tipo de coisa né então e aí então com isso eu gostei que você falou várias vezes você chamou assim de médicos relacionados a cuidadores né eu conheci uma tem uma amiga que ela é mapute no Chile e as maputes as mulheres maputes elas são exímias conhecedoras de ervas na fitoterapia e justamente de assim de cuidado direto com mulheres assim né então ela justamente ela trabalha com isso ela trabalha numa casa de parto inclusive lá e ela ela tem ela tem uns nomes pra chamar assim porque ela olha você tem que mudar esse nome né tira esse negócio de dios não de dios não eu com ginecologista é uma coisa porque eu odeio falar que eu sou ginecologista então eu digo que eu sou pererecóloga porque daí a pessoa ri ao invés de escutar ah você é ginecologista e já ter aquela imagem né horrível pelo menos ri pois é é uma boa isso é uma coisa a outra coisa é que vou comentar duas coisas aqui você falou sobre o uso do espectro espectro né esse é o nome esse é o nome onde por exemplo as pessoas poderiam conseguir esse material em qualquer loja de em qualquer loja de produto médico aí em São Paulo tem uma rua que é bem famosa por vender essas coisas que é a Borges Lagoa sabe sim ali perto do Hospital São Paulo isso é uma região que tem várias é tem um projeto também que chama My Beautiful Cervix é em que as mulheres enviam um kit que tem lanterna espelho e um espéculo ai que lindo é é legal porque elas tem toda a orientação de como inserir né é importante como inserir como fazer o autoexame o que observar e tem muitas fotos de colos de úteros diferentes então você consegue observar as diferenças durante o ciclo de uma mulher grávida para uma não grávida uma mulher na menopausa uma mulher que começou a menstruar há pouco tempo isso é legal então tem muitos projetos fazendo isso sabe de orientar essa coisa do autoexame né tem um caso de material cirúrgico a gente poderia dizer é material médico cirúrgico é é só pedir um espéculo você pode pegar um M um P para descobrir o G dificilmente a gente precisa usar um espéculo grande sabe essa é uma das minhas coisas também que esses espéculos de consultório em geral são espéculos grandes e de metal gelados então você compra um descartável de plástico custa um real um espéculo eu dou para as minhas pacientes levarem para casa para terem a oportunidade de se examinar sabe mas cada vez mais eu vejo isso assim das mulheres se organizando para comprar comprar em conjunto que daí compra um saco grande e distribui é um bom presente de Natal daqui a pouco chegando Natal esse ano correndo compra um saco de espéculo distribui francesa ou dá ou dá de lembrancinha para as pessoas com a tela é isso tem um documentário para quem que depois deu uma olhada que está em é uma produção chilena de um coletivo chamado Miao eu amo esse vídeo adoro adoro porque é um vídeo é um doc que está no aí como é que é o nome daquele outro lugar que hospeda sem ser o youtube mas está no youtube também né está no youtube eu tenho no vimeu isso isso no vimeu e lá eu só estou falando desse documentário porque ele está bem fácil de acesso e ele está em espanhol para quem não fala inglês facilita e lá ilustra exatamente tudo isso que a gente está falando aqui especialmente do uso do espéculo para fazer o autoexame né e lá e como é que acontece elas estão com máscaras de gato lindos maravilhosas as máscaras que elas estão usando lindas e são todas mulheres e é movimento insurrecto né Miao é de movimento insurrecto autônomo exato lindo as chilenas são ótimas aqui na América Latina porque elas nesse movimento de mulheres elas estão assim tipo um pouquinho na frente muito na frente é e eu recomendo vocês assistirem esse documentário porque aí vocês vão ver na prática como é muito simples como é muito fácil e procurem realmente por exemplo no caso a Alana está falando que vai ter um vai ter uma oficina que ensina esse tipo de design sempre tem é oficina fica amiga dela isso então procure lugares que estejam fazendo esse tipo de de orientação porque eu acho que conhecimento nunca é demais e até para você evitar de se machucar porque às vezes como é aquilo ali gente o assoalho pélvico ele é uma musculatura né uma cadeia de fibras que não tem exatamente assim um sentido reto por isso que é um problema no caso do parto da episiotomia né porque você está cortando ali não tem o sentido do músculo da fibra do músculo é um problema grave aquilo ali então por que eu estou falando isso porque se você está tensa se você está com medo de colocar aquilo ali né talvez você possa se machucar mas aí se você conhece você tem noção do que você está fazendo você está mais segura então gradualmente a sua fibra muscular relaxa e você consegue realmente fazer uso claro que assim isso acontece em qualquer hora que você vai lá fazendo aquela porcaria daquele exame né que nunca a gente está confortável naquilo gente nunca nunca está confortável você precisa estar muito consciente do seu corpo você precisa estar muito como a Alana falou você precisa encontrar alguém que você confie sabe mas se não for possível que pelo menos consciente do seu corpo para você dizer assim ei vai devagar está doendo não precisa desse tamanho eu quero outro menor né alguma coisa assim do gênero então isso era uma coisa outra coisa que eu ia te falar sobre essa importância eu frequentemente falo sobre embora a gente trabalhe com a Ayurveda as pessoas tem dois lados as pessoas acham que um lado acha que não abaixo a biomedicina tipo matem todos não serve para nada não serve serve muito eu não me surpreendo é e tem o outro lado que que acha que na verdade é ah não tem que estar imbuído é tipo a gente tem que ter como parâmetro base a biomedicina e depois a gente abaixo aí isso também já é de desmatar né é e aí o que acontece é que é o seguinte é eu gostei bastante que você falou que é uma coisa que a gente fala bastante eu e o Eric o pessoal do Naradevo de que na verdade é uma necessidade de você ter várias frentes né esse reconhecimento das PICs das terapias complementares que teve recentemente no SUS é uma coisa que na verdade já vem acontecendo né mas enfim todo um contexto político aí que a gente já sabe e aí vem reconhecimento nesse sentido mas é a necessidade de se colocar como igual importância também né claro que eu entendo que tem que ter um protocolo dentro do SUS né que as práticas acabam tendo que se integrar naquele sistema e tudo mais mas a gente precisa avançar nessa discussão aí porque não dá pra ficar subjugado também né ah tá longe do ideal com certeza com certeza e sempre com essa visão paternalista também né tipo a gente cede um espacinho pra vocês né mas olha eu não gosto muito né tem lugares que tem um médico que é acupunturista e que diz não mas outro profissional não pode fazer acupuntura então tem um profissional assim com um saber com uma bagagem e tá negligenciando a possibilidade de outras pessoas serem atendidas né por uma terapêutica que puxa tantos resultados traz sabe e tem aí alguns anos né só uma coisa de mil assim né papo de mil é tem um tempinho já de observação né e uma coisa que infelizmente que aconteceu com a MTC né que havia que ocorreu foi que em determinado momento o desmembramento da MTC ficou tanta né porque também não dá pra dizer que a medicina chinesa é uma coisa só né ela tem várias linhas tem várias formas de pensamento e aí chega pra cá tão fragmentado que tem uma pós-graduação só pra gente de saúde aplicar acupuntura né agulhamento né agulhamento exato porque descontextualiza tudo tira o recorte social tira o recorte tira tudo né todo o restante que dá base pra aquela identificação ali dos dos pontos enfim talvez ainda seja melhor um agulhamento do que o anti-inflamatório causando a gástrica exatamente sempre tem menos pior o lado né a gente realmente tem que eu acho que a gente vai caminhando né Sabrina e entre os extremos haverá de se encontrar claro com certeza com certeza bom isso né localizar esses discursos naturais de modo que também a gente não reforça estereótipos de gênero foi que você falou rapidamente né porque é eu vejo eu tenho preocupação sabe uma coisa até que você começou a falar assim né ah nossa me espantou porque essa abordagem política contextualizada socialmente de uma uma terapeuta que trabalha aquarioveda né mas é a realidade eu fui preconceituosa não 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 porque é por isso que a gente está fazendo essa semana por isso que a gente pretende fazer outras porque as pessoas elas estão vivendo elas estão frequentemente exercendo o direito individual de uma forma equivocada né que defende o seu umbigo primeiro e o restante né desliga a TV eu não preciso saber o que está acontecendo mas eu estava falando de uma outra questão de que os movimentos realmente como você falou de sagrado feminino enfim de movimentos de mulheres que não necessariamente é feminista tendem a assim o lado oposto assim o lado extremo né que tem tem reforçado esses estereótipos de gênero em alguns casos não todos mas em alguns né então outras mulheres e outras identidades de gênero frequentemente tem ficado de fora dessa brincadeira né então isso eu sei porque dezenas de histórias né tipo não cabe a mulher bissexual ela está com excesso de energia masculina no seu corpo ainda não se decidiu o que você quer então são coisas assim que a gente escuta sabe ou ainda de terapeutas ayurvédicos que mulheres chegam lá para eu atender e falam que assim ah não olha eu sou lésbica e a pessoa que me atendeu disse que eu estava com excesso de energia masculina no meu corpo que disseram uma desarmonia de pita ou ainda se é bissexual disse que é uma desarmonia de vata sabe coisas absurdas assim então isso não é pouco sabe esse tipo de 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 relato não é pouco são muito é que daí não existe diferença entre isso e entre a patologização da homossexualidade pelo DSM4 né pela lógica da psicologia e da psiquiatria então nossa é bem é complicado realmente né requer então a gente a gente a gente a gente precisa dar uma arejada nisso a gente precisa colocar esse negócio a gente precisa ampliar esse diálogo a gente precisa trazer outras outras fontes para falar porque esse negócio está ficando não está bom não está bom porque sabe como uma via utilizar uma via dessa que na verdade como você falou da medicina tradicional chinesa ou alveda da mesma forma outras né que tem um grande potencial de autogestão né de dar poder para pessoas sobre o seu próprio corpo né de autonomia aí eu venda mais do que qualquer conhecimento que eu tenha que eu saiba assim né é é isso em teoria né em teoria o que a gente está vendo é que as pessoas estão né medicalização do ayurveda na própria índia tem um termo que eles estão que isso também está acontecendo na índia tá é um termo que eles utilizam que é a alopatização do ayurveda para você ver como a questão está tão delicada mas deixa eu partir aqui para as perguntas que tem um montão é tem uma pergunta aqui que é o seguinte por que que dificilmente deixa eu ver aqui estão dizendo que adoraram a pere 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 não tem como não rir né bom então a mesma pessoa pergunta assim por que que se fala tão pouco em saúde da mulher no climatério afinal temos que fazer mamografia todos os anos boa é se fala pouco da saúde da mulher no climatério eu acho que porque tem essa valorização tão grande da 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 mulher como reprodutora que a partir do momento em que ela não está mais nessa fase é isso é considerado né é uma fase menor a única coisa que se discute na em termos de climatério e menopausa é o uso ou não de terapia de reposição hormonal porque essa é uma foi uma grande questão né todos os estudos mostraram danos né e malefícios câncer de mama é infarto do miocárdio derrame né aumentado nas mulheres que usavam terapia de reposição hormonal hormonal houve um arrefecimento no uso dessas medicações e hoje em dia como se nada tivesse acontecido estão aí as mulheres né tomando suas terapias de reposição hormonal pra jogar pra debaixo do tapete uma fase que é realmente uma crise né em diversos sentidos porque vão surgir muitos sintomas porque é uma fase da vida da mulher em que as coisas estão mudando em que ela está reavaliando sua vida os filhos estão saindo de casa né ela está reavaliando a relação com o marido ela está reavaliando o que ela fez da vida dela ela está decidindo entrar numa faculdade de novo ou está tentando dar conta né de pagar as contas em casa e se manter no emprego por essa questão de vínculos empregatícios precários né então é uma revolução é um momento uau muita coisa acontecendo tudo ebulindo né não é à toa que ela tem fogachos né tem calorões né é então eu não acho que se fale pouco eu acho que se fala mal eu acho que a gente discute pouco sobre o que é possível de promover em termos de qualidade de vida sabe tem muitos fitoterápicos bacanas tem muitas práticas de yoga incríveis para mulheres na menopausa a Ayurveda deve ter também né Sabrina tem tem muitas opções assim de terapêuticas né para as mulheres nessa faixa etária mas é isso tudo se transforma em fazer ou não fazer mamografia usar ou não usar terapia de reposição hormonal fazer ou não densitometria óssea que é um absurdo mulheres na menopausa fazendo esse exame para avaliar a massa óssea né que em todas as mulheres na menopausa se a gente faz um exame que não diagnostica nenhuma doença ela diagnostica a virtualidade né de de como está a massa óssea de uma mulher né a possibilidade dela vir a ter uma fratura é em todas as mulheres na menopausa vai ter um certo declínio da massa óssea e aí é mais um momento para medicalizar é mais um momento é mais um motivo para medicalizar quando ela nem deveria fazer esse exame né nessa faixa etária e a mamografia bom a mamografia é um grande debate né cada vez mais a gente tem evidência de que é um exame ruim para detectar câncer ah mas como assim é tem vários países deixando inclusive de utilizar a mamografia como um exame de rastreio que significa isso fazer em todas as mulheres independente da queixa né claro você tem uma história familiar você tem alguma coisa palpável você tem clínica né aí sim se não a recomendação hoje em dia seria você não tem história familiar de câncer de mama você só deveria fazer uma primeira mamografia aos 50 as mulheres começam a fazer aos 35 hoje em dia você está sendo exposta a radiação a gente não tem nem noção dos reais malefícios dessa exposição fora o fato de que se a gente começa a fazer muito cedo né mulheres que não tem indicação o que os estudos mostram né é que a gente biopsia e diagnostica nódulos que não teriam significado clínico algum inclusive cânceres muito 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 pequenos de desenvolvimento muito lento que não acarretariam a morte da mulher por conta disso ela acaba sendo submetida a quimioterapia a radioterapia a retiradas de porções da mama né ou retiradas da mama inteira por algo que acaba matando essa mulher né antes dela sendo que ela talvez nunca fosse desenvolver realmente um câncer então eu sei que é um tema bem delicado as pessoas que já tiveram eu já tive uma familiar né que padeceu de câncer de mama e é toda é muito difícil falar sobre isso sabe sobre não fazer sobre o abuso que é o outubro rosa por exemplo porque é uma máquina de vender mamografia tem alguém perguntando aqui sobre o que você achava sobre o outubro rosa é uma máquina de vender mamografia a gente tem que falar para as mulheres quais são as coisas que protegem as mulheres de câncer de mama alimentação saudável livre de gordura de origem animal manutenção de um peso adequado saúde mental mas ninguém fala sobre prevenção de depressão por exemplo e porque as nossas sociedades geram depressão nas mulheres porque as mulheres estão deprimidas na nossa sociedade qual a relação disso com o câncer de mama eu gostaria de saber isso gostaria que tivesse um outubro rosa alertando para o problema que é a saúde mental na nossa sociedade porque a nossa sociedade cria pessoas com problemas mentais porque uso de antidepressivo depressão está associado a câncer de mama mas a gente só fala da necessidade da mamografia porque será então essa coisa de vender produtos tem até um documentário bem bacana se eu não me engano chama Pink Ribbon do laço laço rosa que é todo esse questionamento sobre como as empresas lucram com a propagação do medo com relação ao câncer vendendo produtos e lucrando porque eles têm o símbolo do laço rosa de atenção à necessidade de prevenção com relação ao câncer de mama essa discussão da mamografia ela vem junto assim com a discussão da revisão de várias rotinas médicas a gente chama esse movimento de prevenção quaternária o que significa isso? prevenir o dano causado pela própria medicina isso está muito em voga hoje em dia a mamografia é um desses exames o PSA nos homens e o estudo da próstata nos homens é outra questão a realização de ultrassom de tireoide todo ano em mulheres é outra questão a realização de papanicolau todo ano que também é um exame que não precisa ser feito anualmente então tem um movimento no mundo todo internacionalmente chama choosing wisely escolhendo de forma sábia escolher de forma sábia e se você entrar choosing wisely se vocês entrarem na internet tem várias informações e é disso que eu estava falando vídeos e textos voltados para paciente com relação a uma série de exames hemograma eu preciso fazer hemograma todo ano por que que eu não preciso tá lá por exame você consegue saber aquilo que é necessário fazer aquilo que não é necessário fazer o meu texto lá o rotinas ginecológicas do meu blog eu não sei se você passou Sabrina chama casa de amaterazo né ele discute lá e tem as evidências do por que fazer e por que não fazer a maioria dos exames que a gente aos quais a gente é submetida todos os anos maravilha eu tenho duas perguntas aqui de outras pessoas diferentes que eu vou juntar na verdade é sobre a questão de contraceptivo a pessoa ela pergunta aqui se você conhece o implanon e a outra pessoa aqui pergunta que se podia falar cadê gente se podia falar sobre o método os métodos combinados né que a gente mencionou não sei se você queria dar uma explanação sobre isso tá no caso a camisinha e o diafragma né o implanon é um implante hormonal ele é cultuado entre os médicos como algo maravilhoso né é um método que suspende a menstruação e que tem associado a ele muitas críticas né de efeitos colaterais enxaqueca efeitos menores né menores porque enxaqueca alterações de libido alteração de peso retenção de líquido e outros maiores associados à questão metabólica mesmo né aumento do risco de diabetes aumento do risco de problemas de fígado aumento do risco de trombose tá os métodos que não são ingeridos né oralmente eles são considerados um pouco menos deletérios porque a medicação não está sendo metabolizada toda pelo trato gastrointestinal fígado mas é um método hormonal que tem os seus riscos né e eu acho assim que para escolher um método cada mulher tem que ter na sua frente todas as opções reconhecer risco e benefício de cada uma delas e escolher o que é melhor para si eu não sou nenhuma xiita com relação a métodos contraceptivos hormonais tem mulheres que não gostam de menstruar e eu não vou ficar dizendo para elas que é importante que elas menstruem e entreguem o sangue de volta à terra não faz sentido vai fazer sentido para algumas mulheres para outras não né eu acho muito bacana quem coloca nessa mambaia porque elas ficam incríveis né o sangue sangue menstrual é cheio de hormônio e realmente as plantas adoram então quem tem a intenção de fazer essa ritualística ok bacana né mas a mulher que tem uma vida em que não cabe menstruar né inclusive homens trans né muitas vezes começam a usar o contraceptivo hormonal da irmã a pílula da irmã para para parar para cessar a menstruação né é uma primeira maneira né de entrar em contato com isso então e com relação aos métodos combinados né eu teria que falar de cada um deles eu tenho vídeos no youtube o canal é Alana Faria tem dois vídeos só eu nunca consegui seguir muito adiante nessa vida de mas hoje eu me animei aqui viu me animei Sabrina com essa tecnologia aqui ó não vou te falar que você ganhou muitas coisas aqui depois eu falo para você que o pessoal está adorando e eu acho que você devia ressurgir né ressurgir na rede é eu acho viu porque o negócio funciona muito bem para você você fala muito bem você fica bem no vídeo você fala tranquilo né de forma acessível coisas que são muito importantes e relevantes eu acho que você devia repensar sua relação com a internet é mas enfim lá tem um vídeo sobre diafragma que é eu estou sem aqui né um modelo para mostrar mas o vídeo está bem bacana o diafragma e sobre o vídeo né mas a possibilidade de usar métodos combinados seria a primeira delas é fazer um método sintotermal método de percepção de fertilidade que nada mais é do que reconhecer seu muco cervical nos diferentes momentos do ciclo e se você tem paciência tempo e é dessas pessoas bem diligentes assim deixar um termômetro do lado da cama e todo dia antes de levantar colocar o termômetro num gráfico que não precisa ser nos aplicativos tem uma discussão hoje em dia sobre o que que essa galera faz com essas informações né eu tenho no consultório os gráficos que você baixa da internet e você faz a mão e a gente vai ver que quando a sua temperatura aumenta lá na metade do ciclo aumenta meio a um grau é quando você está ovulando né então se a gente acompanha o seu muco a gente consegue dizer quando você começou a ficar fértil então isso basicamente é o método de percepção de fertilidade tem um blog que eu gosto na internet que chama o lado oculto da lua e ela faz uma tradução desse do livro que é o taking charge of your fertility que é o livro texto assim mais bacana sobre o método a primeira coisa é isso conhecer seu ciclo e aí brincar com o uso ou não da camisinha o uso ou não do diafragno pra algumas mulheres e por que né pra mim eu acho que o ideal seria usar camisinha sempre aprender a usar camisinha isso é fundamental erotizar o uso da camisinha usar uma camisinha de tamanho adequado pro pênis do cara estar bem lubrificada a gente transformou a camisinha numa coisa ruim né eu entendo que tinha um pouco de camisinha também testar marcas diferentes e também assim sexo não é só penetração né gente pra quem diz ai transar com camisinha que nem chupa bala com papel bom depende do sexo que você faz né então é isso camisinha né e aí somar ah mas eu tenho parceiro eu sou casada eu não quero tenho parceiro fixo como se isso isso não garante muita coisa gente tá quem não usa camisinha nas relações tem que fazer sorologia de seis em seis meses né HIV sífilis hepatite B e C e combinar com o parceiro de fazer isso esse acompanhamento de vez em quando mas a ideia seria no período fértil somar algum outro método o diafragma isoladamente não é um método muito bom realmente ele tem uma taxa de falha de seis a doze isso significa que seis a doze mulheres que usam o método em um ano a cada cem mulheres seis a doze engravidam por isso a gente recomenda usar associado ao uso de camisinha então é então camisinha junto com o diafragma é um método que é super bacana né principalmente se você usa já a camisinha de forma adequada ah então nem precisaria diafragma não nem precisaria diafragma porque se a camisinha chega a romper em algum momento que é esse pânico né algo difícil uma camisinha romper viu gente só essas camisinhas que ficaram na carteira por dois anos aí um belo dia resolveu usar ressecou aí ela rompe aí você vai usar uma pílula do dia seguinte e sem esse chitismo também de não não pode usar nada de hormônio porque é melhor você prevenir uma gravidez do que ter uma gravidez indesejada no nosso país especialmente porque aqui a gente não tem legalização né se você se você não tiver dinheiro você vai estar exposto a muitos riscos né porque morre-se aborto em clandestino morre-se isso isso a gente precisa ter noção disso porque eu já vi em página de ginecologia natural as mulheres dizendo dizendo que pílula do dia seguinte aumentava o risco de gravidez fora do útero gravidez ectópica isso não é verdade não existe estudo que comprove isso então por favor ficou na dúvida usa a pílula do dia seguinte foi algo que a gente conquistou a duras penas era algo que não não estava disponível não estava no controle dos médicos e hoje você chega num posto de saúde você consegue você vai numa farmácia e compra mas no posto de saúde é pra ter é pra ter gratuitamente pra todas as mulheres que busquem por isso exatamente acho que eu respondi mais ou menos tem com certeza qual os textos sobre contracepção eu já botei aqui de novo como que é essa? eu botei aqui o link mas depois eu me comprometo de enviar amanhã sempre é o dia seguinte eu faço um resumo do que foi o dia anterior da palestra e eu me comprometo de enviar e mandar esse link melhor pra já tá aqui na página de transmissão mas eu me comprometo de mandar o link do blog dela gente prometo com certeza tá? e aí depois eu pego também o canal dela que ela daqui a pouco vai voltar a fazer vídeo e aí vocês também podem voltar a assinar e seguir o canal do YouTube é importante você falar sobre a questão da conquista da pílula do dia seguinte até como também mulheres que não desejam menstruar ou outras pessoas de outras identidades que não querem menstruar porque isso fere fortemente a sua identidade sua existência sua existência sua felicidade então isso é uma coisa e é uma conquista a gente não pode também eu frequentemente falo olha você ah não se a pessoa me procura não eu queria parar um anticoncepcional mas por que você toma um anticoncepcional não era só pra prevenir bom se você quer parar então vamos conversar sobre né mas se a pessoa está ali super convicta daquilo ela pra não olha pra mim era um inferno na terra o dia que eu menstruava eu passava 10 dias imprestável foi a melhor coisa que eu podia ter feito na minha vida era começar a tomar anticoncepcional gente a pessoa precisa ser feliz é é tudo que se precisa como ela conseguiu isso eu não vou falar contra porque não não dá pra gente começar sabe a gente precisa ampliar um pouco essa noção até a gente eu e o Eric a gente fica falando não gente se fere um princípio védico de existência sabe você vai agredir a pessoa só porque não é natural sabe e é aquilo que você falava no começo essencialização num grau muito chiita e muito periculoso mesmo né é aí eu eu escuto de algumas mulheres que elas chegam hoje em dia a ter vergonha de estar num círculo de amigas e falar que usam anticoncepcional sabe porque vão tentar convencê-la a todo custo dos malefícios todos a questão é conhecer que existem riscos e saber se você está viver é arriscado né a gente está o tempo inteiro escolhendo riscos o tempo inteiro botou o pé na rua você está mas a nossa sociedade vende essa ideia de que é possível evitar todos os riscos a todo custo né e isso não é verdade né a gente vai administrando os riscos né você escolhe fumar um cigarro você escolhe às vezes beber uma bebida alcoólica você escolhe dirigir depois de ter bebido uma cerveja o tempo inteiro a gente está tomando essas decisões então colocar esse peso todo na decisão com relação ao risco que você corre usando determinada medicação eu acho também um pouco para o lado do exagero mas de novo né a gente viveu um momento em que a gente sai de uma situação em que as mulheres não tinham noção do que elas estavam ingerindo para uma radicalização do tipo não tomem isso é arriscado isso faz mal até a gente entrar no equilíbrio de novo e saber que algumas mulheres vão precisar Pois é também só queria pontuar que assim nenhum método contraceptivo é 100% eficaz né nenhum deles deixa de ter risco e justamente pela falta de parcimônia em se prescrever os anticoncepcionais como método contraceptivo isso é importante deixa de se passar determinadas orientações né isso então por exemplo várias coisas pessoas que tomam anticoncepcionais não podem fazer né e por exemplo antibiótico pode cortar o anticoncepcional o efeito do anticoncepcional pode não necessariamente mas pode dependendo de circunstâncias momento do mês uma série de coisas não pode de repente frequentemente assim a pessoa não fez um teste lá se ela tem tendência a ter embolia né por exemplo né trombo trombose né e bom se ela começa a viajar muito se é uma pessoa que viaja muito tá no anticoncepcional há 15, 20 anos pronto é um forte candidato 15 horas de avião pode tipo essas coisas não são ditas né mas dá pra gente também isso como não é não tem nenhum 100% porque várias coisas né interferem nesse processo o método combinado nesse caso especialmente que não tem hormonal pode trazer alguns benefícios mas exatamente isso eu acho que cada pessoa tem que identificar é pra algumas mulheres exatamente o que fica melhor pra cada um bom é assim olha deixa eu ver a Lana é bacana saber como médica e acupunturista também usar terapias alternativas na sua prática médica como é que é aceito pelo paciente bom eu acho que depois você pode responder mas porque com certeza eu acho que ela é bem aceita é que eu sou procurada por pacientes que buscam uma alternativa né de cuidado a saúde em geral não é muito uma surpresa quando eu trabalho em hospital público às vezes sim é uma surpresa mas as pessoas tem muita disponibilidade pra cuidar de si quando elas são orientadas sobre isso sobre os benefícios quem não gosta muito às vezes são os profissionais os colegas é é sei como é o pessoal lá de Natal palestra maravilhosa a Néria a Elza a Elza também dizendo que é só agradecendo muito bom a Bia Dantas ótima palestra muito agradecida e parabéns a Alana Onara Deva sobre a questão da camisa de afragma ela já falou pessoal de Portugal tem gente de Portugal aqui do Chile Cabo Verde deixa eu me ver aqui tinha uma outra questão que eu queria te mostrar alguém comentou aqui a Maria de Jesus eu não sei de onde ela é ela fala assim bom na verdade eu fiquei até surpresa com essa abordagem da Alana em relação a mulher fazer o autoexame e oferecer possibilidade para que ela faça isso em si mesma não sei se estou distante desse processo mas o que se observa é essa prática em termos de sacerdócio médico acho que muitas são consultárias sem conhecer mesmo não só o corpo mas os problemas que estão passíveis de ocorrer com ela bacana Alana virei sua fã você fala sua fala é muito rica é acessível adorei conhecer você enfim né olha deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui eu acho que tem uma questão aqui que é importante falar sobre a questão da lubrificação vaginal que fica comprometida assim em termos naturais tem muitas opções para serem feitas né para tratar dessa questão mas eu não sei se você queria falar alguma coisa porque na menopausa é a falta de lubrificação na menopausa né porque frequentemente estão se recomendando hormônio né progesterona mesmo localmente para passar né mas existem outras alternativas eu queria falar um pouco da sua experiência sobre isso sim acho que a primeira coisa com relação a isso é a queda de fazer com que haja uma atrofia com que a vagina ela perca água então ela fica como se fosse escamosa ela deixa de ser túrgida deixa de ser aquela coisa uma almofadinha sabe né com turgor né turgor é a palavra é isso que ela tem líquido dentro ela se resseca ela vai ficando um pouco mais escamosa então tem várias coisas relacionadas à alimentação que podem ser feitas com relação a isso atividades perineais né do pompoarismo né exercícios de Kegel pra aumentar a vascularização dessa região tanto com o uso de pezinhos que se encontra em sex shop quanto o que eu acho muito mais moderno e lindo o dos Ione Eggs né que a Dunia Launa é uma das divulgadoras aqui no Brasil nossa minha amiga queridíssima né e a Dunia é uma das pessoas que eu recomendo fortemente pra poder fazer esse tipo de treinamento de aprendizado que ela usa cristais né quando eu descobri assim que eu recomendava uns negócios de plástico da China né vendido em sex shop e aí uma amiga fez o curso com ela aqui em Floripa e ela disse não mas a Dunia usa cristais de obsidiana óbvio né coloca alguma coisa que seja poderosa dentro da sua vagina então tem todo um tratamento que é sutil também né é então é isso exercícios perineais né melhorar a musculatura melhorar a vascularização dessa região redescobrir a própria sexualidade porque às vezes a mulher também não tá ficando lubrificada porque tem um determinado tipo de sexo que já não convém mais a ela que já não é mais aceito então redescobrir o prazer com seu próprio corpo né e abusar dos óleos vegetais né aí pra cada mulher vai ser um tipo de óleo diferente eu gosto muito do óleo de coco né então passar uma bela camada de óleo de coco por dentro da vagina todos os dias aliás pra tratamento de candida é uma coisa bacana também então todas as mulheres podem fazer isso né eu sei que a Ayurveda tem um estudo maravilhoso daí dos óleos né pra cada doxa tem um óleo recomendado cada óleo tem o seu poder né de calor ou mais frio o óleo de coco é um óleo mais frio né sim com certeza mas é que o problema é que o lugar seco e também por conta do lugar de passagem e tal frequentemente também aquece o local né não tá só seco às vezes tá quente por conta de um atrito também porque não tem lubrificação não tem não tá tudo mexido assim né então aí o óleo de coco às vezes pode ser melhor né porque o óleo de gelina é muito quente às vezes né é eu particularmente já usei assim e achei que aquece bastante sabe mas eu acho que a gente pode experimentar diferentes óleos óleos vegetais óleos 100% vegetais não nada dessas coisas combinadas com óleo mineral né é eu acho que essas seriam as dicas assim pra manutenção dessa dessa de uma vagina saudável né no climatério e antes disso também né se presta muito pouco atenção nisso né porque teoricamente a mulher se ela não vai mais reproduzir pra que que ela quer uma vagina lubrificada funcional já as mulheres tem a sua sexualidade muito bem vividas quando elas tem essa oportunidade né chegou na nossa mão no coletivo a divulgação de um livro que é sobre isso é sexualidade das mulheres na menopausa de uma socióloga deve estar saindo daqui a pouco esse livro era só um release assim né e ela entrevista várias mulheres acima dos 60 anos sobre a sua vivência da sexualidade ela diz ter se surpreendido incrivelmente porque esse não é o discurso da sociedade o discurso da sociedade é que bom nega pra você acabou e então agora seu marido vai te trocar por duas né de não é esse papo você tem 60 seu marido seu marido sim ainda tem todo o vigor você agora relaxa vai cuidar dos netos e essa não é a realidade né por isso se fala pouco de como manter a saúde dessa região exato tem uma pergunta aqui em relação qual é a frequência do uso da pílula dia seguinte bom você pode falar com muito mais propriedade que eu mas é importante dizer que ela não é um metro contraceptivo pra ser usado frequente ela é uma alternativa a um metro contraceptivo que não deu muito certo mas a Alana pode falar melhor do que eu então eu tenho visto muito isso isso me preocupa um pouco assim né que pretendendo parar seus métodos hormonais que usaram durante tanto tempo as mulheres acabam diante de médicos que se recusam a orientar o uso do Dio né ah não você não teve filhos não pode Dio ah eu não sei medir diafragma ela não quer usar camisinha ela não tem opções não hormonais e aí ela acaba se vendo diante da necessidade de fazer uso de pílula do dia seguinte como método de contracepção isso é muito ruim porque você tá tomando em torno de não sei se vocês sabem mas é possível combinar também pílulas se você usa uma cartela de pílula se você toma quatro pílulas seria mais ou menos o equivalente a uma pílula do dia seguinte não é exatamente isso tá gente porque são hormônios diferentes a pílula do dia seguinte ela é feita de progesterona só e as pílulas anticoncepcionais são hormônios combinados estrogênio mais a progesterona mas quando na falta de uma pílula do dia seguinte específico é possível usar a própria pílula anticoncepcional então pense com que periodicidade você gostaria de tomar quatro pílulas de uma vez só é uma carga hormonal grande provoca irregularidade menstrual pode dar dor de cabeça retenção de líquido não existe uma determinação de que seria seguro usar em termos de periodicidade de pílula do dia seguinte mas o que eu diria é a menor periodicidade possível e se você precisou num mês usar mais do que uma vez você precisa conversar com alguém sobre um método seguro você não tá usando um método adequado pra você né é isso aí é a Fernanda Costa eu vou falar um pouco desse tema aqui só pra porque eu acho que também a gente falou sobre não necessidade da não necessidade de se ir anualmente fazer exame de papo-nicolau e tudo mais e especialmente a coposcopia mas ela tá trazendo um caso aqui específico que é assim ela diz assim uma mulher que teve câncer de colo de útero há mais de 10 anos precisa fazer coposcopia e ou papo-nicolau todo ano para o resto da vida tem um enorme problema tem um problema enorme para conseguir fazê-los porque fui esterectomizada e passei por radioterapia ou seja ela deve ser principalmente ressecada né pra ela seria muito bacana pensar essa coisa das oleações por exemplo né pra facilitar um pouco o exame tem mulheres que tiveram câncer precisam né mesmo com esterectomia né ela não tem mais o colo do útero mas a gente precisa avaliar a vagina né o fundo do saco vaginal que é essa região que fica quando a gente tira o útero fica uma bolsa lá atrás né a vagina mesmo né formando a vagina da onde saiu o colo e essa região precisa ser avaliada então o que eu sugeriria de repente é facilitar a realização do exame com o uso de óleo às vezes inclusive de um estrogênio vaginal tá talvez só o óleo não seja necessário então o que ela precisa conversar com quem cuida dela é a possibilidade de melhorar um pouco essa atrofia da vagina causada pela radioterapia nossa deve ser difícil demais é mais que tem que fazer todo ano deve ser uma demais é é bom palestra maravilhosa com tempo sobreportante pertinente no momento colocações perfeitas sou grata papapã o joice ela não sei depois da molhadinha ela já falou sobre a questão de suspensão de menstruação tá bom depois não sei se você chegou agora mas conforme o vídeo vai avançando ela aborda isso daí rapidamente bom questão de alergia a latex e da camisinha a gente também falou rapidamente tem outros métodos tem outros materiais de camisinha vale a pena dar uma investigada normalmente elas são um pouquinho mais caras não é isso Alana são mais caras costumam ser um pouco mais caras é mais difícil de encontrar no Brasil às vezes vale a pena comprar inclusive em site né fora do país e comprar já numa quantidade maior mas sim tem muitas marcas hoje em dia que disponibilizam tá camisinhas feitas de outros materiais que não látex e como é que chama em sex shop eu acho que talvez seja um lugar mais fácil de conseguir camisinha é sex shop tem variedade bacana de camisinha é verdade pode ser uma alternativa né aqui ninguém perguntou mas eu vou falar porque aí de repente a gente já vai se encaminhando para o final camisinha feminina e enfim é uma coisa que parece que não pega né é né camisinha feminina é uma coisa que não pegou sabe que sabe qual é a população que gosta de camisinha feminina isso é uma história contada por uma amiga enfermeira que trabalhava no interior de São Paulo que as mulheres mais de terceira idade começaram a descobrir a camisinha feminina e começaram a ir demandada na unidade básica de saúde para buscar porque o anel o anel que fica por fora da vagina ele acaba estimulando clitóris então foi uma descoberta assim mas fora esse caso eu olha tu vê né que nem eu eu que suponho falar sobre todas as alternativas eu dificilmente falo porque eu tenho um feedback ruim das minhas pacientes mas eu não sei assim porque ela é grande demais ela não acompanha o tamanho do colo do útero uma série de coisas né é que na verdade fica aquele tubo né porque como funciona tem um um anel que é coberto que é inserido lá na vagina e que vai se adaptar ao colo do útero né lá no fundo e esse tubo vem e tem outro anel que fica pra fora então é uma coisa que é isso assim né tapa a vagina por fora e por dentro fica um um túnel né um túnel que é frouxo então é uma coisa que faz um barulho é um tipo de plástico diferente também da camisinha né um tipo de material diferente ele é ruidoso mas supostamente seria algo que deveria ser bacana porque dá autonomia pra mulher ela mesma pode colocar não tem essa de se negar e eu acho que é uma uma alternativa que as mulheres tem que provar porque vai que pra você também é bom e massageia o clitóris também né vai que você descobre que goza gostoso com a camisinha feminina tem que descobrir tem que provar né aliás é uma questão isso porque eu acho que vale a pena a gente tocar nesse assunto que assim a pessoa que tá fazendo um sexo com penetração é a criatura que se recusar a colocar uma camisinha você pedindo pra colocar a camisinha isso inclusive pode ser configurado como estupro é é né então é uma questão que você não pode arredar pé porque enfim não necessariamente ah nem todas as pessoas o sexo não funciona só com pessoas que estão com relacionamentos fixos né enfim sexo é uma forma extensiva do corpo estar aqui né então e existem diversas formas mas quem vai fazer a prática com penetração eu acho que tem que você tendo a habilidade de usar uma camisinha feminina eu acho que você pode até garantir um pouco mais sobre essa essa questão né mas eu acho que tem que experimentar né tem que total mas tem que experimentar é tem que ver como é que funciona olha a gente vai se encaminhando aqui pro final é as minhas considerações de hoje foram todas juntas porque eu fiquei super animada aqui de estar conversando com a Alana e com você não tenho mais o que dizer sobre hoje né mas eu só reforço que deixa eu botar em primeiro plano aqui eu só reforço que na verdade esse momento é o que eu estava falando no começo né esse momento essa oportunidade de a gente estar abrindo esse diálogo aqui de forma gratuita e que de maneira que chegue a maior parte de pessoas enfim possíveis é é um momento importante especialmente no momento que a gente vive né então por exemplo tudo bem que alguns avanços a gente consegue mas infelizmente o que a gente tem de histórico social à medida que a gente consegue alguns avanços alguns direitos parece que vem uma onda repressora que vem tomar a gente né ameaçar esses direitos conquistados então veja pelas perguntas aqui das pessoas os comentários né de não saber que não pode fazer um autoexame né de usar o material que é de propriedade parece de propriedade né dos médicos especialmente homens né ou ainda de você da periodicidade de determinados exames que você precisa se expor né são assuntos que acabam se tornando tabu né e como a Alana com muita propriedade falou a gente precisa se informar informação é poder e é isso que a gente está tentando fazer aqui a gente está tentando levar uma diversidade de informação de conhecimento para vocês porque a gente precisa tomar posse desse corpo né que produz conhecimento esse corpo que produz conhecimento ele é seu não é de mais ninguém ninguém mais pode dizer nada sobre ele além do que você você pode sim conseguir informações que vão contribuir para o conhecimento do seu corpo com outros especialistas como a Alana falou né mas antes de tudo é você que deve ter domínio sobre seu corpo né então aquela frequente máxima seu corpo meu corpo minhas regras ela deve ser seguida assim ela é uma das grandes conquistas uma dos grandes eslogos do movimento feminista que a gente precisa frequentemente reverberar porque a gente precisa desse corpo nosso né e não especialmente sobre como material de consumo do capital né isso é importante a gente refletir o tempo todo esse capital ele pode estar permeado em qualquer área tá isso que a gente estava falando pode estar lá na medicina nas medicinas complementares também tá abre o olho fica bem esperto aí tá gente muito obrigada eu queria agradecer a Alana Faria diretora do coletivo feminista sexualidade e saúde eu prometo que amanhã um feedback que eu der pra vocês eu coloco o link do coletivo coloco o link do blog dela também Alana se quiser falar alguma coisa tá ah eu queria agradecer Sabrina tô super feliz vou dizer que é a primeira vez que eu participo de algo assim e eu fiquei pensando como que seria né ficar falando comigo mesmo aqui olhando porque eu não consigo ficar olhando pra lá como você assim porque você fala olhando pra terra eu fico olhando pra mim e tentando e olha deu realmente foi muito bacana obrigada pelo convite e seguindo um pouco a linha do teu teu raciocínio aí saúde é a capacidade de resistir e a gente precisa resistir né a a essa situação política super difícil vai exigir que a gente esteja com os nossos corpos na rua né e que a gente resista também a essa tentativa de controle né que a gente sofre o tempo inteiro que a gente possa ter informação construir conhecimento compartilhar isso né compartilhar o que a gente conversou hoje aqui com as mulheres que estão ao nosso redor né é e poder construir um pouco mais de de uma saúde mais integral e mais verdadeira né que seja realmente voltada pra aquilo que é a nossa demanda e que são as nossas necessidades e não as necessidades de laboratórios de vender determinado tipo de medicamento sabe chega né a gente precisa dar um basta e obrigada por vocês que ficaram até agora acompanhando e e é isso desejo boa noite boa semana pra vocês fica aí só um minutinho que eu vou finalizar a transmissão mas aí a gente depois se fala e você de repente a semana continua tá amanhã sexta-feira é dia de reprise quem tá inscrito vai poder assistir todos os vídeos desde segunda-feira tá bom na nossa central de reprises sábado eu volto e domingo também então sábado e domingo vocês vão ter que me aguentar né quem tiver afins é só colar e se você quer achar que de repente tem alguma outra pessoa que possa se beneficiar desse material que a gente tá aqui produzindo com várias outras pessoas juntos e com quem tá assistindo também compartilha o link divulga né que é importante tá inscrito porque tem acesso também a uma série de outras informações que são enviadas por e-mail né e mais importante tem uma enquete que eu gostaria muitíssimo de convidar você pra responder porque com o material daquele que vocês vão produzir de respostas a gente vai poder produzir outras semanas num futuro bem próximo tá bom gente por hoje é só eu vou finalizar a transmissão muitíssimo obrigado obrigado por todo mundo que ficou até agora namastê boa noite e vamos amar o quanto for possível né a gente se vê em breve tchau tchau gente até sábado